Tira pra cá, retrovisor, escapamento, deixa só o cano Se não gosta de barulho, então hoje cê vai segurando Menino, tá embaçador, transcuta o barulho do motor Tira pra cá, retrovisor, escapamento, deixa só o cano Se não gosta de barulho, então hoje cê vai segurando Menino, tá embaçador, transcuta o barulho do motor Fala aí pessoal, beleza? Tá começando mais um vídeo aí do canal E vocês, vem comigo O dia de sol Vento fresco Ideal pra dar um rolê Temos que ir nos cafundós da cidade Uh lalá É isso aí pessoal, vocês que estão chegando agora no canal Seja muito cantinho Esse canal que é um canal de motovlog Faz viagem, faz tutoriais É o canal povão Seja bem-vindo, você que está chegando agora Você que ainda não é inscrito, se inscreva aí E você que já é inscrito, por favor meu amigo Deixe aquele seu like maroto aí, beleza? E vamos dar um coro na Pfizer Vamos lá, é bom, bom na Pfizer Vamos lá, é bom, bom na Pfizer Vamos lá, é bom, bom na Pfizer Pessoal, como vocês viram no título do vídeo aí Esse vídeo aqui é pra mostrar A Pfizer 150 depois de 6 meses Qual é o estado dela Deixa eu chegar mais aqui em cima Aqui está bom Bom rapaziada A moto está um pouco suja Porque como está chovendo muito aqui É inútil ficar lavando E a moto é isso aí Depois de 6 meses de uso E muitos quilômetros rodados Porque em 6 meses Eu já rodei com essa moto 23 mil Vamos ver aqui 24.773 Caimers Eu já rodei nela Dentro de 6 meses E está bem conservada Se dependesse de mim Estaria mais conservada ainda A não ser o fato Que as peças metálicas dela Enferrugem muito rápido Inclusive Eu coloquei até Eu postei dois vídeos aí Falando sobre As ferrugem da Pfizer Se não fosse O único problema Que eu encontrei na Pfizer Até hoje Foi esse O único O resto é uma moto excelente Uma moto exemplar Portanto Esse foi o único problema Que eu encontrei na Pfizer Para as ferrugem Mas estou muito satisfeito Com a moto Entendeu E o que eu poderia dizer mais E é isso aí 6 meses de alegria E felicidade Já tive 3 rondas 3 motos E essa é a minha primeira Moto Yamaha E eu posso dizer Que estou bastante Satisfeito com isso Independente Dos probleminhas Que aparecem Esses probleminhas De ferrugem Alguma coisa Mas isso aí Sempre acontece mesmo Beleza pessoal Então é isso aí E essa é a fezoca Olha a cara da bruta Vamos ver o ronco do motor O motor ainda está original Estou sem querer Por um escapamento esportivo Porque eu já usei muito E já abusei do barulho A dor de cabeça Se for fazer uma viagem Aquele barulho infernal Mas eu ainda vou colocar na fez Eu quero ter o prazer ainda De sentir o ronco dela Com o escapamento esportivo É isso aí Será se vale um grauzinho Vale um grauzinho É isso aí pessoal Valeu Deixe o seu comentário E seu like Tamo junto Valeu Fui Tchau